Eu acho tão lindo e sonho Será o extrato verde A beleza mesmo é tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem melhor intenção Que é como enriquecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza A alegria que lhe dá Isso vai ser dizer Se amanhã não for nada disso Já verá só me esquecer Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixo assim ficar o subentendido Uma ideia que existe na cabeça E não tem melhor obrigação de apoio Neste momento vamos acolher os nossos noivos Que vão se apresentar aqui no altar O amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Permite pra sorrir E por isso é o ar Tem que esquentar E permitir O amor que vive em mim 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 A presença de Deus neste momento Um Deus trindade Um Deus força Um Deus paixão por vocês Vamos ver o que nos diz a Bíblia Convidamos Maria Jaqueline Para proclamar Da carta de Paulo aos Coríntios Ainda que eu falasse a língua dos anjos Se não tiver caridade Sou como o bronze que sou Ou como o símbolo quiretinho Mesmo que eu tivesse o dom da profecia E conhecesse todos os mistérios E toda a ciência Proclamação do Santo Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Disse Jesus A seus discípulos Nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas Só aquele Que faz a vontade Do meu pai Que está nos céus E aí Que vocês estão de parabéns Vocês querem fazer Um ato social Não Religioso Público Convidando uma comunidade E convidando também Um representante da igreja Que no caso É o sacerdote Um amor diferente Do que pregam os cantos Os cinemas As belezas por aí Que é um amor Que você aperta E escorrega Aquele imusum Cai fora das mãos da gente Não Este amor de São Paulo Que é o próprio amor De Jesus Cristo Que vocês devem Que é aquilo que vai dar O fundamento Deste casamento Quando a casa Semilícia E você já viu Se a Francieli Já foi lá ver O alicerce Daquela casa Já Está bem Está Ela achou um defeitinho E já Qual pega Bem que você fez É só um defeitinho Mas cuidado Não acha Não feito Na casa física Até pode achar É fácil de consertar Agora Quando Jesus Fala Que o tal Alicerce Uma casa Bem alicerçada Em que não há ventos Não há torrentes Não há chuvas Vendavais Que possam derrubá-la Nem o terremoto Do México E aqueles tufões Todos lá no norte Esta casa Marcado pelo Cristo Com um sinal sagrado É de livre e espontânea Vontade Que eu faço Sim Sim Abraçando o matrimônio Vocês prometem amor E fidelidade Um ao outro Sim Sim Francieli Eu te amo E te recebo Por minha esposa Te prometo ser fiel Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Jean Eu te amo E te recebo Por meu esposo Te prometo ser fiel Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença O Deus da aliança Em Jesus Cristo Confirme este compromisso Sagrado Que lhes mostre Sempre serena Sua face E derrame Sobre vocês Todas as bênçãos Ó Deus Abençoai Estas alianças Que o Jean E a Francieli Se comprometem No amor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Francieli Receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Jean Receba esta aliança Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pelo casal Jean e Francieli Filhos de Deus Criados a sua imagem Para que sejam felizes Na multa doação E mantenham sempre vivo O amor que une Suas famílias Rezemos Senhor Atendê a nossa prece Para Francieli E Jean Que tenham força E coragem Para vencer As dificuldades Colocando Deus Como centro De suas vidas E que eles Os abençoem E lhe conceda A graça Permanecendo unidos Rezemos Para atendê A nossa prece Desejam receber A Santa Comunhão Pedimos ao sacerdote Padre Dasso Que os atenda Em seu pedido E que isto Que vão receber Seja uma presença Constante Na vida de vocês Irmãos e irmãs Peçamos a Deus Pelo Jean E Francieli Para que permaneçam Sempre unidos No amor E no testemunho De ações Pai Santo Vós que tendes Um projeto especial Para todos nós Abençoai Estes vossos filhos Estendendo sobre eles Vossa mão Protetora E infundir em seus corações A força do Espírito Santo E que com muito amor E carinho Querem deixar a vocês Uma mensagem especial Boa noite a todos Jean e Francieli O dia nasceu em voz Não é mesmo? Não pelo fato De ter nascido Com um sol maravilhoso Ou com uma chuva gostosa Mas sim Por ser um dia especial O dia do casamento De vocês O dia planejado Há meses Esperado ansiosamente Por todos nós Um dia Um dia feliz Que podemos fazer parte deles Jean O nosso Juquinha Palavras para falar de você Parece tão fácil Mas só parece Jean Um rapaz carinhoso Atencioso Humilde Que adora crianças E de um coração enorme O cara que não sabe dizer não A ninguém Você passou por tantas coisas Nessa vida já E superou todas Com muita sabedoria Buscou e alcançou Seus objetivos Com empenho e dedicação O que nos faz somente Sentir muito Mas muito orgulho De você Você é um exemplo De pessoa Um filho Um amigo Um irmão Maravilhoso Nesse dia Eu só tenho a te desejar Tudo o que há de melhor Nessa vida E espero que a Fran Te faça muito Mas muito feliz mesmo Fran Estou Tão feliz Em poder falar Sobre você Nesse dia Saiba que você É uma menina Inteligente Dedicada Criativa E sonhadora Que se tornou Uma mulher incrível Fran Todos nós sabemos Que você corre atrás De seus sonhos É bom estar ao seu lado E ver você Realizá-los Você é uma Caixinha De surpresas Quando menos esperamos Você se superou Mais uma vez Fran Você aprendeu O que realmente Vale a pena Ser vivido Aprendeu A continuar De cabeça erguida A lutar Pelas coisas Que acredita E a chorar Pelas coisas Que perdeu Aprendeu A ver As certas coisas Que a vida Que há na vida Onde o tempo Não apaga Esse momento É uma delas Por isso Te desejo Muito amor Paz E um futuro Maravilhoso De meu lado Para quem acompanhou A história De perto Sabe que esse momento É o mais esperado Do final feliz É o fim De uma novela Porque hoje É real Hoje é lindo E porque Não há mais nada Respirador Do que ver Os sonhos De você Se transformando Quando dois corações E duas vidas Se unem Com a benção De Deus O amor Ungido Pela proteção Divina Cabe aos noivos Respeitarem As palavras Do Senhor E seguir Os seus Entestinamentos Para ter Uma vida Familiar Com muita Paz e amor E nós Continuaremos Aqui Acompanhando Cada capítulo Feliz Desse amor Torcendo E vibrando Com vocês E participando Dessa história Com muito carinho E amizade E agora Com carinho De seus pais Amigos Padrinhas E familiares Uma palma Para a irmã Salve o papo Aplausos E a casa Semana Que vem Deixo Um Por E a Por E a E a E a E a O Carre E aí, Juca, é hoje. Vai prosa? E aí 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 Música A mão acerta Fiz de coração Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gosto tanto de você A CIDADE NO BRASIL 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 Música Chamamos então agora os padrinhos para dançar juntos, os pais e os padrinhos. Meu pai, meu pai, meu pai. Música 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 Oi pessoal, vocês querem deixar uma mensagem para o noivo e para a noiva? Então, a gente é da equipe de decoração e foi muito agradável trabalhar com vocês, um casamento muito legal. Obrigada, obrigada. Aqui com a mãe da noiva, Roselane, deixa uma mensagem para o teu gênero e para a tua filha. Música 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 Oi Vanessa, deixa uma mensagem para os noivos. Parabéns pelo casamento que dure muitos e muitos anos e que vocês possam ter filhos lindos, maravilhosos, assim como vai ser a filhada de vocês. Obrigada, Vanessa. Eu acho muito importante a reunião aqui, todo mundo junto, porque isso faz a união de todos. E o Jean e a Fran são sensacionais, são um casal que é extraordinário. E por isso que nós estamos aqui na festa para comemorar, porque isso não tem igual. É isso aí, parabéns para vocês. Obrigada, deixou um recado para a Fran e para o Juca. Fran, obrigada por essa linda festa. Uhul! Uhul! Vanessa, deixa uma mensagem para a Fran e para o Juca. A festa está muito boa! Uhul! Uhul! Noiva, deixa uma mensagem, o que você está achando do teu casamento, uma mensagem para os seus convidados. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente, agradecer muito, muito, muito. E a festa está ao máximo! Uhul! O noivo vai deixar um recado do que ele está achando da festa dele de casamento. Pessoal, aí só me dá prejuízo aqui nessa festa, mas está valendo, está legal, está todo mundo aí. Então, festeja. Dizem que estamos aqui, já estamos fazendo a festa! Uhul! Oh, Ari, deixa uma mensagem para a Fran e para o Juca. Fran, eu espero que você seja muito feliz, eu adoro você, você é uma excelente pessoa, te adoro, beijo! Que sejam felizes! Uhul! Para a tua afilhada e para o noivo dela, para o Jean, para o esposo dela agora. Olha, saúde e felicidade! Uhul! Que felicidade para os noivos, que Deus abençoe a união deles, que eles sejam muito felizes! Olha, eu desejo tudo de bom e ele que seja feliz para sempre! Obrigada! Muita felicidade para os dois e que tenham bastante filhos! Isso aí! Uhul! E aí, primo, muita felicidade e muita saúde para a sua nova família aí! Isso aí! Uhul! Deixa uma mensagem para o noivo e para a noiva! Que Deus abençoe eles e que dê muito amor, muita sabedoria, muita paciência e muita união para os dois! Isso aí! Muito obrigada! Eu gostaria de deixar uma mensagem para a Fran e para o Juca! Ah, eu desejo tudo de bom para eles, para eles ser muito felizes, ter muita paz, muita saúde e tudo de bom para eles! Isso! Muito obrigada! Tá boa festa para a senhora! Estamos aqui com o padrinho César! Padrinho César, deixa uma mensagem para a Fran e para o Juca! Muito obrigado para a Fran e para o Juca por lembrar de mim e convidar eu para ser padrinho! Uhul! Uhul! Madrinha Catilza, diz alguma coisa, deixa uma mensagem para o noivo e para a noiva! Eu amo a noiva e o noivo! Uhul! Uhul! Estamos aqui com uma madrinha muito linda, chamada Thaís! Thaís, deixa uma mensagem para a Fran e para o Juca! Juca e Fran, eu amo vocês! Vocês moram no meu coração! Uhul! Muito obrigada, Fran e Juca, por convidarem a gente para ser seus padrinhos! Nós amamos muito vocês! Obrigada! Uhul! Para finalizar, estamos aqui com a fotógrafa Patrine! Patrine, deixa uma mensagem para os noivos! Eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês! Que daqui a 25 anos a gente possa fotografar mais uma vez esse casamento! Que vocês sejam muito felizes! Parabéns pelo casamento, está lindo! Obrigada! Obrigada, Madrine! E é isso aí, esperamos 25 anos de casado! Uhul! Uhul! Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os meus sinais, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não ouviro, já escuto os teus sinais, que tu virias com uma mãe antes do fim, oh! Eu te anuncio nos sinos das catedral, tu vens, tu vens, eu já escuto os meus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os meus sinais, Tết! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.